Estamos de volta e você pode participar com a gente, ligue 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, eu quero te fazer uma pergunta. Quer ter mais diversão em casa por um preço que cabe no seu bolso? Então conheça o mais novo jeito de ter Sky, é o Sky pré-pago. Funciona assim, por apenas 10 parcelas de R$ 39,90, mais o pagamento da taxa de habilitação da programação, você compra o equipamento que já vem com recarga de 24 meses de Sky sem ter o compromisso de uma assinatura. São 48 canais com filmes, desenhos, notícias, séries, música e cultura que vão agradar toda a família. Com o Sky pré-pago, o equipamento é seu e você poderá fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e puder. É parecido com as recargas de um celular. Gente, o Sky pré-pago tem a qualidade Sky com a economia que você sempre quis. Esperando o quê? Ligue agora para 3004-2990. 3004-2990. Ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. Amaral, é com você. Muito obrigado, Márcia Lasmar, pela sua dica. Você que está em casa, obrigado pela audiência. A gente sempre faz questão de agradecer também a quem nos assiste no interior do Estado, em especial você de Parintins, que acompanha o programa agora pelo Canal 22. Obrigado pela sua audiência. Da mesma forma, a Tefé, que nos assiste pelo Canal 28, todos os teféenses ligados na edição do programa agora e também toda a programação do SBT. É sempre bom contar com a sua audiência. Em Coari, nós somos o Canal 25. E Coari, em peso, assiste o programa agora. É por isso que a gente faz questão de todos os dias aqui, sempre que tem a oportunidade, agradecer a cada um dos telespectadores que interagem com a gente, que às vezes nos dão a oportunidade de entrar nas suas casas, nos seus lares, em um horário que a gente estima ser tão importante, horário de almoço, em que as donas de casa estão ali preparando o almoço da família. Às vezes o dono de casa também está ali fazendo o almoço da criançada, enquanto a mulher está trabalhando, são as famílias diferentes, as pessoas diferentes que nos dão essa oportunidade. Por meio do sinal da televisão, chegar a cada um desses lares, é por isso que a gente agradece e de alguma maneira tenta colaborar para um momento bacana entre todos aqueles que compartilham das opiniões que a gente tem aqui, das divergências que a gente tem aqui. É por isso que o programa agora acaba se aproximando muito de você que está aí do outro lado e de vez em quando sendo um grande sucesso de audiência. São 11 horas e 21 minutos, Marcelo Asmar, ontem eu estive no Cidade de Deus, na Zona Norte da capital, para colaborar com uma matéria que foi produzida pela equipe de reportagens da TV em Tempo. E lá eu conheci um motorista que passou por uma situação complicada e eu fiquei pensando o que eu faria no lugar daquele motorista de ônibus corajoso, olha. Amaral, foi uma situação bem corajosa mesmo, uma mulher de 42 anos, começou o trabalho de parto dentro do ônibus e acabou dando a luz ao bebê dentro do coletivo. Olha só que situação. Tudo isso aconteceu ali perto da Feira do Produtor, no Jorge Teixeira. E a gente vai acompanhar agora a matéria. Coloca na tela. O motorista ainda tentou levar a passageira para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste. Mas a dona de casa, Lindalva Saldanha, deu a luz a uma menina no chão do ônibus alternativo. Já tinha levado umas três vezes a senhora, assim, já para ter neném, mas nunca teve dentro do carro. Ela fez o parto sozinha. Uma equipe do SAMU, que estava na entrada do hospital, fez o primeiro atendimento à mãe e à criança. Foi uma cena ilusitada, porque eu tinha um ônibus parado na frente do Platão e eu fui ajudar a mãe a descer do ônibus. E ainda coloquei ela na maca e depois uma senhora falou, ó, tem o bebê debaixo do banco. O bebê já tinha nascido, estava debaixo do banco. Lindalva relatou para os médicos que no primeiro momento não sabia que estava em trabalho de parto. Grávida de apenas sete meses, ela achava que as contrações eram dores renais. Ela sentiu essas dores desde as duas horas da manhã e ela não estava indo para a maternidade. Ela estava indo para um percurso dela normal, que ia fazer qualquer outra atividade. Mãe e filha foram encaminhadas para a maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus. Que susto, né? Imagina só uma situação como essa. A gente vê aí que ela achava que estava grávida de sete meses, mas em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que a criança nasceu de nove meses. Hoje, né? Passou por observações e que ainda hoje deve ser liberada para o leito. A mãe já passa bem, graças a Deus, está tudo certo. Mas você imagina, Amaral, que situação é essa? Imagina que a gente sabe que parto acontece todos os dias, nas mãos dos médicos, mas vê uma situação como essa. A mãe achando que tem dor renal. E olha que eu já ouvi falar que dor nos rins é equiparada à dor de parto. Mulheres que já tiveram dores nos rins aí, que já tiveram filhos e se tiram dor de parto, pode dizer bem isso e pode fazer bem essa associação. Mas olha só essa situação que a gente traz e, principalmente, olha que angústia a do motorista de chegar rápido até o hospital e, principalmente, dos passageiros que estavam ali também, acompanhando toda essa situação. Mas a angústia maior ainda passou a mãe, né, Amaral, que acabou tendo que fazer o parto ali sozinha. Olha, vou falar de duas questões aqui interessantes. A primeira é a necessidade de fazer o exame pré-natal. Porque quando você tem um acompanhamento feito pelo médico ali no exame pré-natal, você sabe exatamente qual o período de gestação em que você se encontra. A dona Lindalva, pelo jeito, não fez pré-natal, não fez nada, mas não teve acompanhamento nenhum, achava que estava grávida de sete meses, na verdade, já estava parindo dentro do ônibus. Uma questão também interessante, Marcelo Asmar, coloca depois aí, diretor, para mim, o que disse o motorista. Ele falou rapidinho aqui na reportagem, mas eu conversei um bom tempo lá com ele e ele me explicou uma coisa interessante, Marcelo Asmar. Ele falou que no momento em que ele passava em frente a uma área de ocupação irregular, onde estava a dona Lindalva, ela estava passando mal. E havia ali muita gente, ninguém se prontificava a ajudá-la, a levá-la ao hospital. E ele estava dando manutenção no veículo, acabou parando o ônibus e se prontamente se dispôs ali a encaminhá-la ao hospital. No momento em que ela entrou, ele me explicava, ela ficou em pé, segurando ali em uma das barras e, nesse momento, ela começou a dizer que já estava tendo neném. E aí ele se agoniou, né? Ele disse, meu Deus do céu. Ele falou para ela assim, segura firme aí que eu vou pisar fundo que eu tenho que chegar no hospital achando que daria tempo. E aí, em um dado momento, ele olha para o lado, o bebezinho já estava no chão chorando, essa linda menina já estava no chão chorando. E a mãe também, em estado de choque, não conseguiu nem juntar a criança. O mais engraçado de tudo isso, Marcelo Asmar, engraçado e, às vezes, até trágico, eu diria, é que ao chegar à unidade de saúde, ao hospital Platão Araújo, fizeram logo ali o socorro da mãe e esqueceram de pegar a criança que estava no chão. Meu Jesus! Não imaginem só. Depois voltaram, o motorista falou, olha, a criança está aqui. E aí, depois voltaram lá e pegaram a bebezinha. Um momento de agonia, né? Um momento de agonia, mas também de muita coragem desse motorista aqui. Coloca aí para mim, diretor. Já tinha levado umas três vezes. A senhora, assim, já bateu neném, mas nunca teve dentro do carro. Só no alternativo são oito anos. Ele deve ter pelo menos uns 20 anos de profissão como motorista. Além de motorista, é mecânico e salvador da pátria. Sabe aquelas pessoas que estão no momento certo e na hora exata e se dedicam a ajudar? Porque estavam, observe bem, também estavam ali no momento certo e na hora exata outras pessoas. Só que ninguém quis ajudar. Por acaso, esse motorista, me dá a imagem dele de novo aí, diretor. Por favor, deixa a imagem dele aí. Por acaso, ele ia passando, nem estava no local. Ia passando, viu a situação, se compadeceu desta alma e ajudou. É uma pessoa, realmente, para quem vai a nossa admiração hoje, viu? Parabéns mesmo. Parabéns. Uma salva de palmas para esse herói do dia a dia. É o herói do dia a dia. Se não fosse ele, aquela criança teria nascido lá em uma área de ocupação irregular. Teria nascido, ficado jogada no chão. E ia sofrer muito mais do que sofreu. E ele me disse o seguinte, que naquele momento em que ele estava fazendo ali, que ele estava levando aquela mãe com aquela criança para o hospital, ele disse que esqueceu o limite de velocidade e fez o ônibus dele correr o que dava. E usou toda a experiência para evitar o acidente chegar o mais rápido possível ao hospital em um ato de bravura. E ainda o que chama a atenção, Marcelo, você percebe que ele fala, eu já fiz isso pelo menos umas três vezes, mas nunca tinha nascido no carro. para ver a experiência, né? É, ele virou e falou assim, vamos lá de novo, vamos lá mais uma vez. Bota de novo aí, diretor, o que ele falou. Bota de novo aí o que ele falou. É interessante isso que ele diz, né? Já fiz pelo menos umas três vezes, mas hoje não deu tempo, nasceu no carro. Solta aí. Já tinha levado umas três vezes a senhora assim já para ter neném, mas nunca teve dentro do carro. Já tinha levado umas três vezes a senhora assim já para ter neném, mas nunca teve dentro do carro. É, seu Elson Luiz, parabéns. Amaral, como é que espera, né? Ele disse, você falou aí que você conversando com ele lá, ele disse, segura aí que eu vou tentar chegar o mais rápido possível. Onde que a neném esperava? Ela que estava com pressa, queria logo era sair para vir para esse mundo, visitar aqui essa terra maravilhosa, estar aqui. E aí ela acabou aí, e graças a Deus, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, disse que ela está bem, apesar do tumbo, né? Porque ela estava em pé quando acabou que a criança nasceu. Então, graças a Deus, estão todos bem. Daqui a pouco a criança já vai para o leito com a mãe, para ter o primeiro contato ali com a mãe, porque foi um susto danado, realmente, e uma bravura. São nesses momentos que a gente reconhece quem são os heróis verdadeiros do dia a dia, e ele foi um herói. A gente não pode ignorar, Marcelas Maquia, esta mãe e esta criança precisam agora do apoio dos serviços públicos, de assistência social direta a pessoas que vivem em uma situação vulnerável. Observe que essa mãe fica muito claro que não teve acompanhamento médico, não teve um exame pré-natal como deveria ter, mas graças a Deus, e como que por milagre, nasceu bem essa criança, perfeita, em condições de saúde. Graças a Deus. Agora, a gente não pode ignorar que essa família precisa de um amparo, precisa de um apoio, por morar em uma área de vulnerabilidade social. É nesse momento que esses órgãos que recebem parcela desses impostos e dessas contribuições precisam se dirigir até essa família e dar todo o apoio que essa mãe precisa. Ela ainda não caiu a ficha. Imagine só, tinha uns três meses na conta dela ainda, uns dois meses para essa criança nascer, que ela achava que estava grávida de sete. Não caiu a ficha ainda. Não caiu não, Amaral. São 11 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, ligue e participe. 3307-3951-3307-3952. São os nossos telefones para contato. E não se esqueça do nosso WhatsApp. 9-8-1-16-35-29. Amaral. Está na hora de destaque de polícia. Ontem à noite, muita correria na zona central da capital amazonense, depois da informação que circulou nas redes sociais sobre a prisão de um suspeito de ter participado do latrocínio que envolve o sargento Camacho da Polícia Militar, morto há pelo menos 10 dias na saída de um banco ali na zona sul da capital. Nossa equipe acompanhou tudo e o resultado você acompanha agora na tela do programa da comunidade, na reportagem. Solta aí, diretor. Tiago Castro da Gama, de 25 anos, estava acompanhado de Paulo Roberto Pinto Júnior e Tatiana Silva de Oliveira. Eles estavam neste carro quando foram detidos. Moradores do centro reconheceram a foto do trio que circula pelas redes sociais e em seguida denunciaram a polícia. Pedro, Tiago e Tatiana foram levados para o 24º DIP e em seguida encaminhados aqui para a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. De acordo com a polícia militar, Tiago é apontado como um dos suspeitos pela morte do sargento Afonso Camacho Dias durante um assalto no estacionamento de uma agência bancária no último dia 17 de julho. Ele é o suspeito daquelas fotos que estavam aparecendo nas mídias sociais, mas com relação, se ele matou ou não, só a polícia civil vai poder confirmar. Em um vídeo divulgado no momento da prisão, Tiago menciona o caso do latrocínio. Mas ele sabe da tua situação todinha, né? A desse do policial, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele trabalha na delegacia. Para a polícia civil, ainda faltam provas para afirmar o envolvimento do suspeito na morte do PM. E que contra Tiago, há um mandado de prisão expedido por causa de um roubo que ele havia feito dois meses atrás na Peira da Banana, no centro de Manaus, onde ele teria levado cerca de 100 mil reais. Após serem interrogados, Paulo e Tatiana foram liberados. Já Tiago será apresentado na delegacia nesta terça-feira. Muito bem. E aí o Tiago ficou à disposição da polícia civil, lá na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, para averiguação da equipe do delegado Adriano Félix. E aí o delegado realmente confirmou a participação do Tiago em um roubo ali nas proximidades da Feira da Banana, roubou um empresário. E tem participação em outros pequenos roubos, mas sempre levando grandes quantias, né? Na Feira da Banana, por exemplo, ele é responsável por um roubo no valor de 100 mil reais de um empresário. No entanto, a polícia civil, Marcia Lasmar, pelo visto, não confirma a participação até agora, não confirma a participação dele no latrocínio do sargento Camacho na zona sul da capital. É, quando a gente vê aí a reportagem, vê que ele está se referindo a essas fotos, realmente foram publicadas algumas fotos informalmente, né? De pessoas aí tentando achar e tentando se chegar à autoria desse latrocínio que aconteceu com o sargento Camacho, né? Mas a polícia oficialmente não confirmou que essas fotos que circulavam na internet eram dos autores do latrocínio, eram suspeitos de serem, de estarem envolvidos. E dentre essas fotos foram encontrados aí os dois, ali esse casal que foi apresentado, que também foi levado à polícia, e mais o Tiago, que descobriu-se que já tinham mandado de prisão contra ele. E acabou que a polícia o prendeu por causa de uma denúncia anônima relativa às fotos e descobriu que ele era o assaltante de um outro caso, que é esse. Que a gente vai trazer agora informações pra você com a repórter Priscila Gama, que vai trazer informações. Amaral. Exatamente, Marcelo. Mas antes da gente chamar a Priscila e as informações direto da delegacia especializada em roubos furtos e defraudações, eu queria comentar o seguinte. Por que tanta expectativa acerca da prisão de um suspeito do latrocínio do sargento Camacho? Porque até então se coloca uma ligação direta da morte do sargento com uma série de homicídios que aconteceram no fim de semana, que seguiu a morte do sargento Camacho. E ainda se desconfia que a polícia militar possa ter participação nesses homicídios. Só que a gente esquece de um detalhe muito importante. E esse detalhe vem sendo furtado ao longo do tempo das informações que são fundamentais pra que a própria população gere ali a sua opinião crítica. No mesmo dia em que o sargento Camacho foi assassinado brutalmente na saída de um banco durante um latrocínio, de onde os bandidos acabaram levando uma quantia de 60 mil reais, é importante a gente dizer aqui, no mesmo dia um detento que faz parte de uma facção criminosa foi morto dentro do IPAT. E disso a gente não lembra. E disso a gente não lembra. A gente não lembra, por exemplo, que outros tantos dias antes, uma série de mortes aconteceram dentro das unidades prisionais, como que em um acerto de contas por uma briga de facções criminosas aqui na capital, facções essas que vinham se dividindo na disputa pelo tráfico de drogas. E se insiste, e se insiste em criar suposições de que dentro da polícia militar existe um grupo de extermínio que se vingou da morte do sargento, rondando pela cidade, matando todo mundo, atirando pra todo lado. As investigações precisam acontecer num âmbito mais sério. E principalmente as investigações que faz a imprensa. E que no momento em que investiga, dentro do jornalismo que a gente tem, essa parte importante que é o jornalismo investigativo, a gente acaba não colocando essa briga de facções criminosas que mata. Mata sem nenhum tipo de responsabilidade. E tenta de uma forma ou de outra vender jornal, criando uma suposição de que existe um grupo de extermínio dentro da PM e que esse grupo se vingou da morte do sargento de qualquer maneira. Então observe bem, falei e fiz esse comentário agora, exatamente pra lembrar que no mesmo dia em que o sargento Gamacho foi brutalmente assassinado na saída de um banco, como mostram aqui essas imagens, também morreu um detento em um acerto de contas dentro do IPAT, por conta exatamente da disputa pelo tráfico de drogas na capital. Gostaria de lembrar ainda que de cada 10 mortes por homicídio em Manaus, 8 delas, 80%, tem relação direta com o tráfico de drogas. E disputas por território. São 11 horas e 37 minutos, vamos continuar falando sobre este caso aqui. A repórter Priscila Gama esteve na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E quando chegamos nesse horário, 11h37, ela traz pra gente detalhes. Conversou com o delegado titular Adriano Félix e conta pra gente agora qual é a opinião da Polícia Civil acerca dessa suposição de que o Tiago é ou não uma das pessoas que participou do latrocínio do sargento. Coloca a Priscila na tela e os detalhes. Olá, Amaral e Márcia. Olha, a princípio, o Tiago Costa da Gama teria sido preso por suspeita de ter envolvimento ao latrocínio do sargento Camacho, segundo uma denúncia anônima aos policiais militares ontem por volta de 5 da tarde. Aqui ao meu lado, pra falar sobre isso, está o delegado titular Adriano Félix, da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Bom dia, delegado. Ao chegar na delegacia, o suspeito então não confirma o envolvimento na morte do sargento. Então, como é que se deu nessa ocorrência aí? Bom dia. Nós não podemos afirmar, também não podemos descartar a participação do Tiago no envolvimento do latrocínio em que vitimou o Camacho. O que eu tenho a informar é que a delegacia de roubos e furtos, juntamente com o Departamento de Repressão, o crime organizado, está trabalhando em cima desse inquérito, colhendo provas técnicas para que no final possamos prender os verdadeiros culpados e caso o Tiago, no final do inquérito, tenha participação, que seja culpado, será indiciado e os procedimentos encaminhados à justiça. Agora, quando os policiais foram consultar o sistema de segurança pública e constou que tinham mandado de prisão em aberto por outros crimes, na verdade, o que seriam esses crimes? Perfeitamente. A apresentação do Tiago na delegacia de roubos e furtos é referente a um mandado de prisão representado por nós, onde demonstra a participação dele em três crimes ocorridos contra empresários da Feira da Banana. O primeiro crime ocorrido no dia 13 de maio, onde o indivíduo roubou uma quantia de 100 mil reais do empresário da Feira da Banana. No dia 22 de abril, também teve um roubo, onde ele levou uma quantia de 4.500 reais no empresário do bairro São José. E agora, em julho do dia 13, ele roubou uma quantia de 55 mil reais referente ao empresário da Feira da Banana. O delegado, ele disse o que ele fez com esse dinheiro todo aí, desses roubos? Não é. Em seu depoimento, ele menciona que gastou esse dinheiro em farras, roupas, mulheres e etc. Obrigada. Nós conversamos com o delegado Adriano Félix, da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Agora, as investigações para encontrar os suspeitos que vitimaram o sargento Camacho no latrocínio, ainda continuam. Já o Tiago Costa da Gama vai ser autuado por roubo majorado. A polícia também investiga a participação de outras pessoas, o que indica uma formação de quadrilha, uma possível formação de quadrilha. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Priscila Gama, trazendo para a gente essas informações. Uma das coisas, inclusive, é interessante a gente ouvir do titular da DRFD, no momento em que ele fala que não descarta esta possibilidade. E faz muito sentido isso, sabe por quê? Porque uma das coisas que levou a polícia militar também a acreditar, é claro, dentre todas as semelhanças, foi o fato dele falar sobre a morte do policial. Ele fala, inclusive ontem o Jornal em Tempo mostrou isso, nós exibimos um vídeo no Jornal em Tempo enquanto aguardávamos a transferência do suspeito do 24º Distrito Integrado de Polícia no centro da capital para o primeiro DIP ali na Praça 14. Nós divulgamos o vídeo e um trecho em que ele, no momento em que se refere ao policial, ele diz que o cunhado dele sabia desse crime, para tentar, mas não sabia do mandado de prisão contra ele por conta do roubo na feira da banana. Aliás, a gente tem esse vídeo aí, não é, diretor? E foi por conta desse vídeo que se fortaleceram, portanto, as suspeitas contra ele. A delegacia, especializada em roubos, furtos e defraudações, no entanto, não descarta, mas trabalha com essa possibilidade, até porque é um momento importante das investigações. Não descartar é prudente. E não imputar a ele a suspeita diretamente também faz parte de uma estratégia de investigação que a gente espera entender mais em frente com a prisão dos outros envolvidos. E enquanto, é claro, a gente traz os holofotes para a morte do sargento Camacho, e mais uma vez eu faço questão de comentar isso aqui, a gente dá muita ênfase para essa questão como o estopim de uma série de homicídios supostamente executados por um grupo de extermínio ligado à polícia militar, a gente está esquecendo de que existem facções criminosas matando na capital e dentro dos presídios. E enquanto a gente esquece disso, eu quero lembrar que a especializada em homicídios e sequestros está investigando o caso e logo vai dar uma resposta. Vamos em frente com o Agora, o programa da Comunidade, são 11 horas e 42 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Fique atento ao que diz Márcia Lasmar, chegando com um dica especial para você. Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com essa gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o IMECAP Redutor de Medidas. Vejam o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o IMECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o IMECAP Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! E intervalo rapidinho, 11 horas 44 minutos. Já já tem muito mais informação e comunidade na sua TV. Então não saia daí! Fique ligado com a gente nesta edição do Agora, o programa da sua comunidade. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho